Que bom! Eita! Quando é que ele vai ficar com medo, hein? Já tá com seis meses, sério que com seis meses, né? Não! Papai, eu vou ficar com medo só lá por uns dez meses que eu já começar a reconhecer um aninho. Um aninho é a fase... é crucial, um aninho. É verdade, Pim, isso... Dá titia, dá vacilo... É, acho que ele não vai chamar de titia, não, viu? Mas, e, ó, vamos bem pra cá, com esse lado, porque ele já tá maiorzinho e já sabe cuspir, empurrar com a língua. Aí, às vezes, aceita bem a rotobíris nessa idade, às vezes, não. Ela aceita... Absorvida na própria mucosa, pode dar mamar, pode dar árvore, viu? É... Será que você vai gostar geladinho? Não, não, não. Hein? Ó, olha, marrego de boca. Ah... Não dá devagar, assim, que é pra não engasgar, né? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Deve ser gostosa, né? É um gosto... É que a geladinha, ela é um gostinho oleosa, aquele gostinho um pouco oleoso. E... Geralmente, as crianças choram, porque fica, assim, muito tempo parada, olhando pra gente, aí já estranha com seis meses, né? É... Ícaro, tá terminando, viu? Ah, que pena, né, Ícaro? Essa é a parte boa, é essa? É, essa é a parte boa, Ícaro. Olha aí o papai, ó. Toma mais um pouquinho, então. Falta só uma gotinha de nada. Pronto, pronto. Pronto. Vou limpar aqui a pouquinho. Ah, agora é a chibata aí, que eu vou parar e aí eu volto.